Música Quem faz barulho é nós, Didi Música Ó, abraço querosene aí, toda a galera de Anápolis, hein? Diz que 2017 Anápolis vai ser a capital do quebra de asas, não falo isso não Agora é que deu Segura querosene Música Ó, Brasil, Fala Brasil aí, a Roberta, hein? Galera no prazo da Minas Gerais, Miguel A Roberta ali, a zoia de gato Foi ali, viu, Didi ao vivo em São José dos Pinhais, Miguel Segura o Fernando Mir Galera do GPT, que fez a festa, foi nóis, hein? Vai vendo Música 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 Música